Então vamos lá pessoal, esse aqui é o site para a emissão da CND do município de Campo Largo O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, é só você vir em emissão da certidão negativa Aqui mais abaixo pessoal, acessar Aqui mais abaixo ainda, prosseguir Clicar aqui em não sou um robô, aguarde um pouco Vim aqui pessoal, em opção de emissão, coloca por cpf barra cnpj Aqui mais abaixo você coloca cnpj que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona E aqui a finalidade, só temos um então vamos escolher ela mesmo Agora é só você clicar em confirmar E aguarde um pouco até que seu documento seja impresso, ok? E pronto pessoal, documento impresso, ok? Esse aqui foi o site para a emissão da CND do município de Campo Largo Muito obrigado pela sua atenção E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.